Pai, nós te damos graça por essa manhã, Senhor, que nos reunimos aqui com o Teu povo, com a Tua igreja, Senhor. Queremos dizer que nós somos um com todos os irmãos nessa cidade, Senhor, com todos aqueles que são Teus filhos. Louvado seja, Senhor. E nós não vimos o Teu Filho Jesus Cristo, como Ele mesmo disse, mas o Senhor tem dado nos dado olhos espirituais, Senhor, para podermos contemplar a beleza do Senhor, que nessa manhã o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e nos dê uma visão um pouquinho mais acerca do Teu Filho, Senhor, para que nós possamos, com compreensão espiritual, adorá-lo, louvá-lo, porque Ele é digno, Senhor, de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Senhor. Os céus proclamam a Sua glória, Senhor, mas nesse momento aqui, Senhor, nós queremos proclamar a Tua glória também, a glória do Senhor, nesse pão e nesse cálice, fazendo memória do Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, dentro daquele propósito que nós temos tido com os irmãos, vamos para João, capítulo 17, naquela caminhada do Senhor Jesus, do momento da ceia até a crucificação dEle. João traz alguns aspectos que os evangelhos não trazem, porque fala um pouco mais de momentos da intimidade do Senhor, que alguns irmãos até têm compartilhado também sobre isso, tomado alguns textos aqui de João, da última vez falamos acerca da vida eterna, que o Senhor é a vida eterna, mas agora eu gostaria de voltar a um versículo, no verso 1, do capítulo 17 de João, que diz assim, depois de assim falar, Jesus levantando os olhos aos céus, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhes têm dado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele a quem tu enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. O Senhor Jesus, toda a sua caminhada, Ele foi para glorificar o Pai. Ele se esvaziou-se da sua glória, não da sua divindade, como nos ensina lá, Filipenses 2. Esvaziou-se de toda a sua glória. Se colocou, primeiramente, como servo. Antes de ser homem, o coração do Senhor se colocou como servo. Depois, como homem. Depois, obediente. Até a morte, morte de cruz. Então, naquele texto, quando, no capítulo 12 de João, quando o próprio céu proclamou acerca dessa glória que o próprio Senhor Jesus tinha feito ao Pai, quando Ele vem compartilhando lá, se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica-lhe só. Ele está falando acerca da sua morte. Quando Ele fosse levantado da terra, Ele atrairia todos. Isso significando a seca de modo que Ele havia de morrer. Então, Ele estava falando acerca da sua morte. E no verso 28, Ele diz assim, O verso 27, diz assim, Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Por que estava perturbada? Mas o que motivava o Senhor? O que perturbava Ele? Nós já temos ouvido. Gente, nós temos falado, alguns irmãos têm falado. O que motivava, o que trazia, perturbava Ele, era aquela separação do Pai. Daquela comunhão que Ele tinha com o Pai de toda uma eternidade passada. Irmãos, nós, esses dias eu estava lembrando daquele cântico que fala que nós não sabemos nem o preço do nosso perdão. Quanto mais, irmãos, nós não temos como aquilo estar, essa separação do Filho com o Pai. Então, isso perturbou o Senhor, perturbava o Senhor, angustiava o Senhor. Ele não tinha medo da morte física, porque Ele diz logo em seguida aqui que foi para aquela hora que Ele veio. Ele sabia disso. Não era aquela... Nem pela dor, nem por aquilo que Ele passou em si, na sua própria carne. Ele ofereceu o seu corpo ali para ser moído, partido por nós. Mas o que perturbava Ele e o que trazia uma tristeza profunda ao coração dEle era essa separação do Pai. E Ele diz aqui, no final do verso 27, mas para isto eu vim a esta hora. Aí Ele diz no 28, Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu esta voz, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Então, o próprio céu deu testemunho do Senhor. Talvez a gente lê essas coisas, e para nós, são coisas às vezes que significam coisas pequenas, que a gente passa pelo texto somente. São palavras, às vezes, para nós. Mas para o Senhor, isso eram coisas muito grandiosas. O Filho glorificando o Pai. E o Pai esperando, já o tendo glorificado, e esperando para o glorificar ainda mais. E nós, irmãos, quando Ele fala, Pai, glorifica-me tu com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse, nós não temos referência nas Escrituras acerca disso, dessa glória do Senhor, antes que o mundo existisse. A gente vê alguns relatos, principalmente de provérbios, o Senhor sendo aquela sabedoria, tudo foi criado por Ele, para Ele, naquele princípio. Mas uma visão dessa glória, para ser dada a nós, para que a gente possa contemplar essa glória do Senhor, olhar para Ele, e ser iluminado. João, ele fala, que nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Essa glória nós podemos ver na caminhada do Senhor Jesus. Mas esta glória que o Senhor Jesus disse, a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Porque Ele já disse, o Senhor já tem me glorificado. Quer dizer, aquela glória já poderia ser vista na pessoa de Jesus, como o unigênito do Pai. Então, irmãos, isso nos arremete para um texto de Apocalipse, pela qual o Senhor, Ele deu à igreja. Porque Apocalipse, ela começa dizendo, revelação de Jesus Cristo, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, ali o Pai nos dá uma visão dessa glória. Alguns irmãos já têm compartilhado cerca daquelas sete glórias que manifestam ali no livro de Hebreus. Mas aqui, amados, foi uma visão do próprio Senhor e da glória do Senhor. Então, João, ele diz assim, no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Não é uma visão da glória do Senhor que nós vemos fisicamente, mas ela é em espírito. e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem. Irmãos, esse é a um homem perfeito, assentado à destra de Deus. Mas como nos fala Filipenses, capítulo 2, que aquele Senhor que foi humilhado, humilhado, e foi e desceu as partes mais baixas da terra, foi um Senhor que experimentou o céu, a terra, e debaixo da terra. Ele passou por essas três partes pela qual a Bíblia nos fala. E em todas elas, a primeira expressão que nós vemos desse Senhor aqui é que ele era um homem vestido de uma roupa de talar. Ou compridas vestes brancas. o que isso nos fala as vestes do Senhor é que ele está vestido de santidade. Por isso é que a palavra no capítulo 4 nos fala cerca de três vezes falando que o Senhor é santo. Ele é santo, santo e santo. Seja no céu, ele é santo. Na terra, como foi a passagem do Senhor pela terra, santo. E como foi a ida para o Senhor às partes mais baixas da terra, santo. Tanto é que a morte não pôde retê-lo lá, porque ele era santo. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Não há ninguém como esse Senhor. O segundo aspecto que nós vemos dessa glória do Senhor é que ele é cingido no verso 13. Ele é cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Isso, irmãos, nos revela a divindade do Senhor. Graças a Deus, em toda a Escritura, o Senhor tem esse cuidado de nos revelar que Jesus é Deus. Ele é Deus. Ele não é uma criatura de Deus. Essa semana, um irmão me escreveu perguntando o que eu achava acerca de Miguel, aquelas aparições do anjo Miguel ser Jesus. Aí eu compartilhei com ele, irmão, isso é uma doutrina das testemunhas de Jeová, que querem, o inimigo quer colocar Jesus como se ele fosse uma criatura, até um anjo numa condição superior. Daí eu compartilhei com ele que o livro de Hebreus, ele tem essa finalidade de mostrar que o Senhor é superior a todas essas coisas. Tanto é que ali mostra uma escala de valores que os hebreus tinham e abaixo de Deus a escala de valores para eles eram os anjos. E ali, em Hebreus, no capítulo 1, já mostra que o Senhor é superior a esses anjos. E eles são principados, tanto é que é chamado de príncipe. E todo principado foi criado pelo Senhor. Então, o inimigo, ele tenta de todas as maneiras tirar uma das coisas principais, irmãos. A primeira revelação acerca da santidade do Senhor. Ele é santo. Santo e santo. E o segundo aspecto que a palavra nos traz é que ele é Deus. Ele é Deus. O terceiro aspecto que traz aqui, irmãos, no verso 14, diz assim, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Dois aspectos muito importantes aqui. Uma que nos fala a Efésios acerca do Senhor que Deus, que a prova é a Deus convergir em Cristo todas as coisas ou que Cristo encabeçasse todas as coisas. E aqui, o segundo aspecto desse encabeçamento de Cristo e junto com a sua divindade, lógico, ele sendo divino, sendo o próprio Deus, ele não teve um princípio. Então, ele é eterno. A divindade dele é de uma eternidade passada até uma eternidade futura. Não é como nós que recebemos a vida eterna e nós temos uma vida eterna, mas nós tivemos um começo e o Senhor não. Então, aqui, o Senhor encabeçando a pessoa do Senhor Jesus Cristo sobre toda essa eternidade. Toda a eternidade. Por isso que tudo foi criado por ele e para ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E ela é branca como a neve. E os seus olhos como chamas de fogo. Aqueles olhos penetrantes do Senhor que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas. Isso revela a onisciência do Senhor. Dentro da sua divindade, a sua onisciência. Ele sabe todas as coisas. Mesmo antes que você pense em alguma coisa, ele já sabe. Ele conhece o seu sentar, o seu levantar, o seu deitar. E ele conhece de uma forma muito preciosa, irmãos, porque ele conhece também você e eu como homem. Na nossa fraqueza, na nossa necessidade, nas nossas angústias, nos nossos problemas, ele te conhece como homem, como mulher. O que você passa, ele passou por isso, por todas as áreas da nossa vida, desde lá do ventre da mãe. O Senhor não foi alguém que apareceu já numa medida já de um homem. Ele teve que experimentar o que você e eu experimentamos desde lá do ventre da nossa mãe. Isso, para mim, irmãos, é algo inacreditável de pensar. A gente já falou por isso, o Senhor experimentou a inconsciência. Lembra que Isaías fala sobre isso, que ele comia mel e manteiga até que pudesse discernir o bem e o mal. Isso é algo que na minha mente é impossível de pensar. Mas ele é onisciente, irmãos. Ele experimentou isso para te conhecer desde lá do ventre da mãe, para nos conhecer. Ele experimentou toda a nossa fraqueza. O outro aspecto, no verso 15, diz assim, e os seus pés e os seus pés eram semelhantes dele, a qual ele experimentou todas as coisas. Ele foi, não só falou, mas ele foi justo e verdadeiro. Ele praticava e ensinava. Ele é alguém que andou todos os seus passos. são passos andados na verdade. Na sua boca nunca se achou engano. Então, ele é um senhor que realmente os seus pés são pés polidos, não são como os nossos, que precisam ser lavados, que o senhor nos fala até pela ceia, que lavai os pés uns dos outros, que o nosso contato com esse mundo, ele suja os nossos pés. mas o senhor não. Os pés dele são pés como polidos. Você pode olhar e você vai ver que nos seus passos em que ele andou nesse mundo até, os seus pés não, ele não tropeçou em nada. Nunca sujou os seus pés. Outro aspecto, irmãos, que nós vimos aqui é sua voz é como a voz de muitas águas. Isso se referindo a todo aquele senhor que falou no passado, você vai ver essa referência muitas vezes. E tinha ele na sua destra sete estrelas e da sua boca saía uma aguda espada de dois gumes. Isso, irmãos, mostra a sua onipotência. A voz de muitas águas e a sua espada, a sua boca como uma espada de dois gumes que nós sabemos que é a palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra e tudo é sustentado pela palavra. Então, isso revela a onipotência do senhor. E o último aspecto, irmãos, que a palavra nos fala que o seu rosto era como o sol quando resplandecia na sua força. O que isso nos representa? Nos fala da sua infinita glória que é inextinguível. Inextinguível. Aqui, o final da visão de João, ele viu no rosto do senhor aquela glória maravilhosa pela qual ele tinha com o pai antes que o mundo existisse. irmãos amados, que o senhor nos ajude, irmãos. Quando Paulo ora aos Efésios, ele diz que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, porque você e eu já vimos o Cristo crucificado, que nos salvou. Lembra que Jesus compara a serpente levantada no deserto, todo o que olhava para ele? Isaías fala, todo o que olhar, olhai para mim e sereis salvos todos os confins da terra. Nós vimos o senhor crucificado, olhamos para ele e fomos salvos, mas Paulo logo em seguida ele ora assim, para que o senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que nós vejamos que esse senhor glorioso, que nós vimos a sua glória como a glória do unigênio do pai, Deus o ressuscitou dos montes e o fez assentar a sua direita nos céus, muito acima de todo o principado, toda a potestade, colocou tudo debaixo dos seus pés. A nossa vida, amados, muda com essa visão gloriosa do senhor. Mas logo em seguida, que o senhor nos dá essa visão gloriosa dele, que o senhor abra os nossos olhos para nós podermos contemplar essa glória do senhor, ele nos faz voltar, que tudo começou por aqui. Tudo começou por esse momento. E ele diz assim, João, que tinha visto aquela glória do senhor como a glória do unigênito do pai, que as suas mãos apalparam acerca do verbo da vida. Quando ele viu essa glória do senhor, ele caiu como morto. E ele diz assim, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Que coisa maravilhosa, irmão, pôr a sua destra, ele colocava as mãos sobre nós, dizer, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, e o que vivo, eu fui morto, mas eis é que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Louvado seja o nosso senhor. Ele tem a morte, ele tem as chaves da morte e do inferno. E hoje ele coloca a sua mão direita sobre você e diz assim, não temas, não temas. E é esse senhor, irmãos, glorioso, porque quando nós vemos essa, quando nós temos essa visão da glória do senhor, era para nós cairmos como mortos. Impossível de até chegarmos a ele, de nos achegarmos a ele, porque você se lembra lá atrás quando Deus disse assim, eu não vou mais andar com esse povo porque senão a minha glória consumiria esse povo. Mas conosco é diferente, porque ele quer que nós gozemos dessa sua glória, a sua igreja, ele sendo cabeça do corpo da igreja, que nós toquemos toda essa sua glória, porque olhando para ele nós somos membros do seu corpo. Então, amados, e eu quero dizer uma coisa para os irmãos, esse senhor glorioso, que o senhor abre os nossos olhos para nós vermos, ele foi o primeiro que tomou esse cálice. Ele disse, há um cálice que eu tenho que beber e como eu me angustio até que isso se cumpra. O senhor, ele foi o primeiro que o seu corpo foi partido por nós. E hoje ele está aqui, irmão, para oferecer a nós o seu corpo e o seu cálice. Mas saiba que ele foi o primeiro que experimentou isso. E agora ele parte isso e dá para você também. e ali naquele cálice, nesse cálice, por isso que eu tenho como um gado, porque isso tem trazido temor ao meu coração. O cálice não pode desassociar do vinho, do sangue, e o sangue não pode desassociar do cálice, porque ali foi o cálice do senhor no seu sangue. Então, isso é muito importante de você saber que é a hora que o senhor dá esse cálice para você. O senhor foi o primeiro que tomou. Eu ouvi uma besteira muito grande essa semana. O inimigo, ele costuma trazer toda essa confusão mesmo para tirar essas coisas do povo de Deus. Ele estava dizendo assim, que o senhor não tomou daquele cálice, ele só deu para os outros. Mas o senhor disse assim, que há um cálice que eu hei de beber. Ele falou, vocês podem beber um cálice? Eles falaram, nós podemos, vocês podem beber o cálice. Assentassem a minha direita, a minha esquerda não cabem a você, mas vocês podem beber desse cálice. E nós estamos aqui nessa manhã, senhor irmão, para fazer memória desse senhor glorioso nos céus, a qual sua mão está sobre nós, dizendo, não temas. Estou aqui, eu dei o meu corpo para ser partido, esse é o meu cálice, o cálice da nova aliança que o senhor bebeu e que agora ele dá para você beber também. Louvado seja o nosso senhor. Vamos orar. Amado senhor, nós não, pouco a pouco, o senhor tem se revelado a nós, mas nós sabemos, senhor, que nós não conseguimos enxergar ou enxergamos muito pouco daquilo que o senhor é, da sua glória, senhor. Louvado seja, senhor, abra os nossos olhos. Pai, o senhor disse que o senhor, que é da tua vontade revelar o teu filho, senhor. E senhor Jesus, nessa manhã, o senhor tomando esse cálice e esse pão a qual o senhor quer nos dar. E o senhor tem nos chamado, senhor. Revele um pouco mais, senhor, da sua pessoa, senhor. Louvado seja, temos crido em ti, o senhor é o nosso salvador, o senhor é aquele cordeiro que foi morto, senhor, mas o senhor vive para todo o sempre e o senhor tem na tua mão as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o teu santo nome, senhor, em nome de Jesus. Amém, senhor.